Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Matos, estou como coordenadora acadêmica da Faculdade Laboro da Unidade Brasília, que é a unidade presencial e da pós-graduação online. É um prazer ter vocês todos aqui com a gente hoje. A gente vai estar tratando de um tema super interessante, vamos falar sobre planejamento dietético para praticantes de atividades físicas e competidores. A gente tem aqui presente hoje o nosso querido professor, doutor Marlon Lemos de Araújo, que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto. É um assunto bem instigante para os nutricionistas e profissionais de educação física, ele vai trazer muitas informações para a gente. Vou apresentar um pouquinho para vocês da Faculdade Laboro, para quem ainda não é nosso aluno, que está aqui interessado em conhecer um pouco mais o excelente trabalho que nós fizemos aqui. Nós temos a unidade de laboro presencial em São Luís e em Brasília, as unidades de laboro online no Rio de Janeiro, Curitiba e Recife, e recentemente estamos iniciando a implementação de polos para graduação e pós-graduação na modalidade online. Estamos iniciando esse processo de implementação de polos pelo Brasil todo. Inclusive, quem tiver interesse de ser nosso parceiro, pode nos procurar depois para maiores informações, que será um prazer atender vocês. Então, como eu já falei, o professor Marlon vai estar aqui com a gente hoje, falando desse tema, que é um tema muito importante e relevante para os nutricionistas e profissionais da área de educação física. Esse tema, planejamento dietético para praticantes de atividades físicas e competidores, faz parte do rol das disciplinas da pós-graduação de nutrição esportiva, funcional e fitoterápica da Faculdade Laboro. Essa pós-graduação, ela acontece nas duas modalidades. Nós temos ela na modalidade presencial e na modalidade online. Ela possui 460 horas e 11 disciplinas na sua grade. Essas 11 disciplinas são ministradas por professores com altíssimo gabarito, com experiência profissional e a formação acadêmica de cada disciplina. Algumas outras disciplinas que fazem parte do rol desse curso são interpretação de exames e semiologia nutricional, desbiose, prebióticos, probióticos e detoxificação, bioquímica fisiológica da nutrição e atividade física, avaliação física e composição corporal, suplementação nutricional, nutracêuticos e fitoterapia, legislação e diretrizes, nutrição funcional, fitoterapia e recursos ergogênicos, fitoterapia aplicada às estratégias de ajuste de peso e performance no esporte, anabolizantes e estimulantes na prática esportiva, fitoterapia aplicada ao sistema endócrino, metabólico e circulatório e fitoterapia, fundamentos, processos e protocolos. Para vocês conhecerem um pouco mais das disciplinas que fazem parte desse curso de nutrição esportiva, funcional e fitoterapia. Alguns diferenciais da nossa pós-online, que eu gosto muito de ressaltar, porque faz toda a diferença para o nosso aluno, é que as aulas são online e ao vivo, então ela acontece e é transmitida remotamente pela faculdade de laboro. As aulas também, elas são gravadas e ficam disponibilizadas para que o aluno possa assistir, tirar dúvidas em qualquer outro momento no portal do aluno. A interação com os professores, mestres e doutores, a interação com os colegas, inclusive é possível você fazer network fazendo uma pós-online, a gente já tem a comprovação disso e depoimento dos nossos alunos sobre essa interação, como ela é rica e como possibilita essa troca de conhecimento. A sala de aula virtual, o ambiente virtual de aprendizagem, com todo o material disponível com 15 dias de antecedência da disciplina, para que vocês façam a interação e as leituras prévias da disciplina. E uma coisa muito boa que eu gosto de falar é que ela é altamente recomendada por nossos alunos. O índice de satisfação das nossas pós, os cursos de pós-graduação e graduação, giram em torno de 90%, e isso nos deixa bastante satisfeitos e honrados com a preferência de vocês. Então vamos lá, já falei bastante aqui na da faculdade, laboro, e agora eu vou apresentar o currículo do nosso ilustríssimo professor, doutor Marlon Lemos de Araújo, e passar a palavra para ele, que eu sei que vocês estão bem ansiosos para saber o que ele tem para nos contar sobre esse tema. O professor Marlon, ele é doutor em ciência da saúde, mestre em saúde do adulto e da criança, nutricionista e profissional de educação física, atua em nutrição clínica e esportiva, além de performance e reabilitação humana. Tem experiência em nutrição clínica e esportiva, com ênfase em consumo energético, metabolismo e dietoterapia em doenças cardiometabólicas. Além de experiência na área de treinamento físico, com ênfase em fisiologia do exercício clínico, sistema cardiorrespiratório, obesidade e emagrecimento. É coordenador do grupo de estudos e pesquisas de reabilitação cardiovascular e metabólica da UEMA. Atualmente, divide-se entre a docência, pesquisa e o atendimento em consultório na clínica New Life, onde é cofrido a dor. Vamos lá, professor, vou passar a palavra a você, esperar você fazer uma pequena introdução, se apresentar para a gente seguir aqui no nosso roteiro aqui da webinar. Prazer, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos e a todas. Sou o professor Marlon Lemos Araújo. Já estou aí em parceria com a Faculdade de Laboro já há alguns anos, na pós-graduação, algumas disciplinas ministradas, e essa é uma das disciplinas que eu ministro na pós-graduação, planejamento dietético, praticantes de atividade física e competidores. É uma disciplina que é bem interessante, porque ela aborda muito esse tema aí, que essa diferenciação ali em relação ao paciente normalizado, paciente que pratica atividade física, e essa diferença também com aquele indivíduo que ele é competidor. Dentro dessa ideia de competidor, a gente tem algumas divisões, isso que deixa ali o nutricionista um pouco com curiosidade de entender se há uma diferenciação de como atender, de como não atender. A Fernanda já falou no meu currículo, ali em partes, e hoje a gente vem discutir justamente isso, de como a gente, dentro da nossa atuação profissional, a gente tem essa expertise para estar falando sobre esse componente aí da pós-graduação, né? Então, espero que eu possa contribuir hoje com vocês muito em relação a esse tema, e a gente vai se aprofundando, obviamente, ali na disciplina da pós-graduação. Professor, eu acho que uma das principais perguntas que a gente teria, né, das perguntas introdutórias, não diria a principal, mas qual é a diferença entre praticantes de atividades físicas e competidores? Partindo desse pressuposto aí, para a gente entender um pouco mais. Fernanda, esse é o primeiro dilema dentro dessa questão, porque há uma necessidade de diferenciar este público, né? Muita gente me pergunta, por que eu preciso de um nutricionista esportivo? Para que um nutricionista esportivo, ele está atuando? Porque eu não posso ir para um nutricionista mais generalista, um nutricionista que trabalha ali mais tranquilo, ali com suas atuações mais normalizadas. É importante entender que são três cenários diferentes, né? São três cenários. Eu tenho aquele indivíduo que é praticante de atividade física, ele está ali apenas, vou botar dessa forma, gastando energia, obviamente, como objetivo fora de um alto rendimento, vamos dizer assim, ele apenas está pensando em uma qualidade de vida, ele está pensando ali no melhoramento, né? Obviamente, de um sistema fisiológico, ele está pensando em uma reabilitação orgânica. Então, ele pratica atividade física para isso. Enfim, quando a gente fala do competidor, aí a gente já está vindo para o atleta. Esse atleta, ele tem uma diferenciação entre ele. Porque eu vou ter o atleta que ele é um atleta recreativo, e vou ter aquele atleta que é um atleta profissional. E muita gente fica assim, ah, mas qual a diferença deles dois? Muita gente chega no consultório e diz assim, ah, mas eu sou atleta. Você pode ter essa configuração de atleta, mas você é um atleta recreativo, onde a sua rotina de treinamento, ela é muito menor do que a sua rotina de vida. Você trabalha, você estuda, você não se dedica, em grande parte do dia, a uma rotina de treinamento. Então, você é apenas um atleta recreativo, você vai competir, você vai, independente da modalidade esportiva, você vai estar lá competindo, mas, obviamente, não é um atleta profissional, você é um atleta recreativo. E tem uma grande diferença, Fernanda, entre eles dois. Porque quando a gente trabalha com a expectativa do planejamento, quando a gente trabalha com a expectativa, até mesmo do avaliar, do diagnosticar, do acompanhar, tem uma diferença gritante entre eles dois. O atleta profissional, ele gasta o dia dele, todo dedicado para a performance humana. Ele, de fato, quer ali, o objetivo dele principal, não que ele queira, mas o objetivo dele principal é a modalidade esportiva. Então, ele é um atleta profissional. E há uma confusão muito grande em relação a isso. Eu não posso misturar os dois, porque as diretrizes para o atleta recreativo são diferentes para o atleta profissional. E da mesma forma, para aquele indivíduo que está só praticando atividade física. Então, há necessidade, de fato, de logo no começo fazer essa diferenciação. É, até para poder fazer um bom planejamento, né, professor? É preciso que haja esse entendimento e essa diferenciação. É, justamente isso, viu? Só contando mais um pouquinho dessa temática da diferença. É, é deixar claro que o nutricionista, que mesmo que tenha aquele indivíduo, que ele esteja competindo, que ele vá competindo, eu vou dar um exemplo, eu tenho pacientes que vão disputar a majors, que são maratonas, são seis maratonas em torno do mundo, e aí você disputa. Até ficou famosa agora, porque o Drauzio Varela apareceu, ele é o brasileiro mais velho, a conquistar as seis medalhas, que ganha lá, e ele compete nessa major. Da mesma forma que atletas profissionais também vão competir na maratona de Berlim, na maratona de Tóquio. Só que há uma diferença gritante entre esse meu paciente, que ele vai lá competir, vai fazer a prova, mas ele não é um atleta profissional, ele é um atleta recreativo. O planejamento com o qual eu faço com ele é totalmente de um planejamento que eu faria com o Mo Farah, que é um maratonista hoje, um dos grandes maiores maratonistas que tem no mundo. Entendeu? Só para a gente deixar... Sim, bem-vindo. Entendi, professor. Então, além dessa diferença, né, de praticantes de atividade física, atletas amadores, atletas profissionais, você podia falar para a gente um pouquinho sobre qual a diferença das modalidades esportivas, né, e se há diferença nisso para o planejamento? Que é outro ponto também que é a pedra no sapato do nutricionista, né, e do profissional de educação física também, que às vezes o profissional de educação física, por mais que ele entenda, ele que de fato vai entender deste momento da diferenciação do esforço, e aí eu já dou spoiler de dizendo da diferença, né, que é justamente essa diferenciação da dose de esforço, né, que o nutricionista esportivo, ele tem que ter esse conhecimento. Aí o porquê ele tem que se especializar na nutrição esportiva. Por quê? Porque ele lá vai entender algo relacionado à fisiologia do exercício. Ele vai entender que o ensino físico, ele não é o único. Ele é variável de acordo com aquilo que o profissional de educação física quer. Ah, vou dar um exemplo muito básico. Nem sempre aqueles que estão na academia, eles vão ter a mesma qualidade de esforço e a quantidade de esforço. Ou seja, por mais que o indivíduo esteja treinando na academia, eles são diferentes. Porque eu posso ter um indivíduo que esteja treinando resistência muscular, e posso ter um outro indivíduo que esteja treinando força plena. Ou eu tenho um indivíduo que esteja querendo a hipertrofia, são três características de esforço diferente. Então, há uma necessidade também que o nutricionista entenda, e óbvio, muito bem detalhado, e ele precisa do apoio do profissional de educação física, de qual é a característica do esforço. Porque não basta ser a mesma modalidade para ser o mesmo esforço. Vou dar um exemplo. A corrida. Muita gente chega no consultório e diz assim, ah, eu corro. Eu corro, né? Mas, o que tu corre? Como tu corre? Qual é a característica do esforço? Isso está muito relacionado a três variáveis que a gente vai chamar de volume do esforço, intensidade do esforço e densidade do esforço. Dependendo dessas três características, eu tenho uma qualidade de gasto energético. Então, eu vou saber se o gasto energético está muito mais pautado em carboidrato, ele está muito mais pautado em ácido graxo, em lipídio. Eu vou ter essa noção, de fato. Então, o nutricionista, ele não pode apenas receber o paciente no seu consultório, ou até mesmo no ambiente de treinamento do seu paciente, e entender que aquilo ali é algo idêntico a qualquer outra característica da mesma modalidade. e isso se distribui em toda e qualquer característica de esforço. Eu vou te dar um exemplo que é muito mais complexo, o futebol. O futebol, são 11 jogadores que o dispêndio energético deles é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, eu vou ter atletas que têm uma característica de esforço diferente de outros. Então, o nutricionista, ele começa a entender que, opa, este atleta, por mais que ele esteja no mesmo jogo, no mesmo ambiente, no mesmo horário, ele está com um dispêndio de energia totalmente diferente. Então, a minha estratégia, a minha forma de acompanhar o atleta A e o atleta B é totalmente diferente. Então, essa, talvez seja, o grande fio da meada do nutricionista esportivo para ele ter um ótimo acompanhamento com o seu atleta. E se a gente fugir desse ambiente profissional, do futebol, vou continuar nesse exemplo, se a gente for para aquele indivíduo que joga todo final de semana, mudou de novo. Porque ele apenas, agora, um ano praticante de modalidade esportiva, que ele faz isso todo domingo, Ah, mas ele está competindo, ele está jogando uma competição, mas ele está apenas praticando a modalidade porque ele não treinou para jogar essa modalidade. E tem ali o atleta recreativo do futebol. Então, olha como a configuração, tanto dentro da modalidade como características do indivíduo, ela vai mudando. E isso faz com que o nutricionista tenha que pensar esse planejamento para cada indivíduo. Não tem como, hoje, Fernanda, ser uma coisa muito generalista. Porque a nutrição esportiva é totalmente diferente disso, ela não é generalista. A nutrição esportiva, hoje, ela é única, ela é individual, ela é íntima daquele indivíduo e não trapassa aquele indivíduo. Ah, tá joia, professor. Muito bom o seu esclarecimento. Então, a gente percebe, né, que há uma diferença para fazer a sua avaliação e o seu planejamento, né, nessas dietas para os praticantes de atividades físicas e competidores. E o que difere no atendimento nutricional, professor? O atendimento do praticante do atendimento do competidor, por exemplo? É aí que entra novamente as características individuais, né, obviamente, as características da modalidade, obviamente, mas muito mais no objetivo específico daquele indivíduo, né. Eu posso ter indivíduos dentro do mesmo nicho, vou dar um exemplo, praticantes de atividade física. Aquele indivíduo que está lá na academia três vezes por semana, que geralmente é esse o ritmo, né, estou três vezes por semana na academia, estou treinando, eu tenho um objetivo de hipertrofia, e aí o objetivo dele, ó, hipertrofia, né, ele está três vezes na semana. Então, tem outro indivíduo que também está na academia, mas o objetivo dele é, ó, eu estou obeso, eu preciso de emagrecimento. Então, ele está no mesmo ambiente, ele tem a mesma característica, praticante de atividade física, dentro do mesmo ambiente, musculação, da mesma modalidade, musculação, mas ele tem objetivos diferentes, né. Um, ele está relacionado à hipertrofia, aumento do tecido muscular, e o outro já é diferente. Ele está querendo o emagrecimento. Então, o objetivo específico, ele vai te determinar, isso aí é muito, muito simplista, porque é ele que vai te determinar de fato como tu vai começar a avaliar o teu paciente. Então, na anamnese, quando você tem esse primeiro momento de entender o paciente, do que ele quer, do que ele está, de fato, ali te procurando, do porquê ele está, de fato, te procurando, você já encaminha a forma de avaliar diferente. Como assim, Marlon? A gente não avalia igual todos os pacientes? Não. A gente não avalia igual. Tem coisa que eu vou avaliar o indivíduo que quer hipertrofia, diferente do indivíduo que quer emagrecimento. Da mesma forma, o atleta profissional, da mesma forma, o atleta recreativo. Então, esse quesito do objetivo específico, vou aprofundar mais um exemplo. O atleta recreativo de crossfit, que ele está lá, ele é um indivíduo que está lá do boxe de crossfit, ele treina todo dia, ele vai até competir, ele não é um atleta profissional, ele é um atleta recreativo. O objetivo dele, ele chega para ti e diz assim, olha, é porque no arranque, eu não estou conseguindo, eu não tenho ainda essa boa performance para fazer isso, e eu vou ter uma competição daqui a três dias. Acontece isso, viu, Fernando? Três dias antes da competição, o atleta está lá te procurando. E aí você tem que entender, esse é o objetivo dele, não era emagrecimento, não era emetrofia, o objetivo dele não era, o único objetivo dele era que ele queria ter um aumento de performance no arranque. E aí a gente vai ter que entender a característica do esforço, entender esse momento do atleta lá, recreativo, e, opa, qual é a estratégia que eu vou utilizar? É totalmente diferente do que eu prescrever uma dieta para ele. Eu fujo dessa ideia de prescrição de dieta, eu já entro com estratégias nutricionais pontuais, agudas para ele. É agudo, três dias já é agudo, eu não tenho muito o que fazer ali com esse indivíduo. Então, o que vai de fato diferir o atendimento entre esses públicos é o objetivo específico de cada um, tá? Sim. Então, a depender desse objetivo é que o nutricionista vai poder avaliar, né, a melhor técnica e o melhor planejamento. E aí fica uma pergunta para matar a minha curiosidade aqui, né, como avaliar e qual as melhores técnicas para avaliação nutricional desse público? Isso aí é outro ponto, principalmente para nutricionistas recém-formados. O nutricionista recém-formado, ele geralmente tem a ideia de que ele tem que ter tudo no consultório dele. Ele tem que ter os melhores equipamentos. Na realidade, aí vem a pergunta o que é o melhor equipamento? O que é, de fato, o melhor equipamento? Se você chegar com uma bi-impedância para um atleta de alta performance profissional que ele vai disputar uma olimpíada, a gente, como se importa com uma bi-impedância? A gente já vai para a avaliação metabólica, a gente já está em um nível de avaliar o fino do fino desse indivíduo. Então, a questão da composição corporal dele é uma questão muito lá dentro da periodização, muito fora do contexto, porque é um primeiro momento onde a gente passa três, quatro, cinco semanas em periodização e depois só vai buscar a melhora da qualidade metabólica dele, da questão da capacidade metabólica, da potência metabólica desse indivíduo. Então, o nutricionista esportivo, ele quebra essa ideia que a melhora da dança é o melhor equipamento para ele e vem buscar um novo equipamento. A gente vai utilizar o analisador de gás, a gente utiliza lá o K5, que é um dos equipamentos padrão ouro para a gente verificar melhora de capacidade oxidativa do indivíduo. Olha quando a gente já fugiu do contexto do que é o melhor do que é o pior. Mas para um indivíduo que é só praticante de atividade física, que busca ali o emagrecimento, que busca a hipertrofia, a hipertrofia se torna interessante. Então, esse primeiro momento para o nutricionista entender é quem é o meu público. Então, o emagrecimento, ele vai depender muito de quem é o meu público. Eu vou ter analisadores metabólicos, eu vou ter analisadores de força, eu vou ter analisadores específicos para a modalidade. Então, assim, quando o nutricionista, ele já define o seu nicho, ele já define o que ele quer, qual é o público dele, ou qual. Então, ele já tem um equipamento mais específico. Então, esse primeiro momento é de identificação do público para equipamento. E aí, obviamente, também, e isso é uma crítica que eu faço muito dentro da nutrição, é que as pessoas trazem essa ideia da avaliação do atleta profissional para o praticante de atividade física. A Fernanda, que só treina na academia três vezes na semana, eu não vou precisar fazer uma análise nela com um K5. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho outros instrumentos que eu consigo. Eu estou utilizando o exemplo do K5 porque ele é um material muito caro que a manutenção dele é mais cara ainda. Então, assim, eu não vou utilizar um equipamento caríssimo para um indivíduo que ele não vai ter um distêndio de energia e nem um objetivo específico que a gente vai pensar no 0,01 de resultado dele. A gente está pensando ali em alteração de composição corporal. A gente está pensando em outros objetivos muito mais simples. Então, esse equipamento para o praticante de atividade física é mais simples. Quando eu chego lá para o atleta profissional, ele já é mais complexo. Então, qual é a melhor técnica? Depende do teu nicho de atendimento. Depende desses três indivíduos. Ou o praticante de atividade física, ou o atleta recreativo, ou até mesmo o atleta profissional. Mas não só isso. Mas o que também eu vou solicitar para ele? Eu dou um exemplo prático. Exames bioquímicos. Tem exames bioquímicos para praticantes de atividade física que não tem por quê? Não tem por quê solicitar. é um marcador que eu sei que ele vai variar. Eu sei que esse marcador vai variar com duas coisas. Esforço físico e alimentação quando eu corrigir. Então, eu sei que vai haver uma melhora. Esse indivíduo é um indivíduo saudável que está treinando. Ele quer hipertrofia. Eu sei o que vai acontecer. É um caminho. É um caminho. Então, eu não vou, eu não preciso de um exame bioquímico que custa quase mil reais para isso. Lá do atleta profissional, a gente todo dia está fazendo bioquímico. Todo dia a gente está com analisador metabólico. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E isso também difere, viu, Fernanda? Do ambiente de avaliação. O nutricionista que atende mais, o praticante de atividade física, ele está dentro do consultório. Ele está muito dentro do consultório. O atleta recreativo, você encontra ele muito dentro do consultório também. Mas o atleta profissional, quase nunca você vai encontrar dentro do seu consultório. Você vai estar no ambiente de treinamento dele. Você vai estar no ambiente de prova dele. Então, é lá que você vai avaliar. Eu vou te dar um exemplo que eu acompanho um atleta e aí a gente está lá. Todo dia, coleta urina. Na hora, a gente, ó, urina. A gente vai lá, analisa urina. Sangue. A gente vai lá, analisa o sangue. Na hora. Então, é um exame bioquímico que a gente está ali, a todo momento. que é diferente do carinha que está lá na academia. O praticante de atividade física que está na academia três vezes lá por semana, quatro vezes por semana. Eu vou precisar desses exames, desses marcadores. Então, essa ideia do que, qual é o melhor, vai depender muito da característica. E isso é muito importante também deixar claro, esse ambiente de avaliação. O ambiente de avaliação é muito, é muito importante você desmembrar. você nunca vai atender, e aí esse nunca, eu boto uma aspas, um atleta profissional somente dentro do seu consultório. É muito mais o ambiente de treino dele. Eu vou usar o exemplo do crossfit. Um atleta profissional de crossfit, que vai competir no mundial de crossfit, você não está avaliando ele dentro do seu consultório, você tem que avaliar ele lá na hora do treino. Porque você tem marcadores que vão definir o que você vai usar de estratégia. O triatleta, eu vou falar do triatleta porque é um indivíduo que eu acompanho frequentemente. Você não vai estar no seu consultório, você vai estar lá no momento, na hora que ele sai do mar, na hora que ele sai da bicicleta, às vezes na bicicleta ele vai estar lá e você vai estar com o software verificando tudo, você está lá quando ele está pedalando, então você está em um loco, num lugar de onde ele treina, no lugar onde é a competição. Eu vou te dar até um detalhe, Fernanda. Às vezes a gente está aqui mensurando a temperatura ambiente, a umidade. Ah, mas para quê? Para saber a quantidade de carboidrato que vai dar, a quantidade de água que vai dar, se aquele indivíduo vai tomar daqui a 5, 10 minutos o carboidrato, se eu vou dar uma dosagem de 20 gramas, se eu vou dar uma dosagem de 10 gramas, se eu vou dar de 30 gramas. Então, o nutricionista esportivo para o atleta profissional, ele vive no ambiente do atleta. Os demais, ele pode atletar no consultório. Então, é o indivíduo que está no ambiente, já é diferente. Nossa, muito interessante, professor Marlon. É uma análise muito personalizada, vai depender muito desse planejamento, inclusive a performance desse atleta depois. E professor, o que influenciará as características da dieta desse paciente? quer que seja o praticante como o atleta profissional? Já vou pegar o gancho dessa última pergunta. O ambiente, ele é fundamental. Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo do praticante de atividade física. Você vai ter aquele indivíduo que treina musculação numa academia com ar-condicionado, você vai ter aquele indivíduo que treina na academia sem ar-condicionado. Isso não existe. Não existe academia sem ar-condicionado, no ventilador mesmo. Essa diferenciação de temperatura já é o suficiente para alterar aquela característica do esforço que a gente falou mais cedo. Então, já tem uma característica diferente. A intensidade do esforço passa a ser maior apenas pela alteração da temperatura. Então, isso já faz com que a turma de conduta dietética já mude. Então, se eu tinha planejado que ele ia utilizar 16 gramas de carboidrato durante o treinamento, eu entendo que pela temperatura eu já modifiquei isso. Se eu entendia que ele ia consumir com 40 minutos de treino, pela temperatura eu já modifico isso. O tipo de terreno que ele está treinando, vou dar um exemplo de corredores. Corredores que treinem asfalto para corredores que treinem concreto, já há uma diferença brutal. Aí, eu estou muito assim, poxa, mas a diferença de concreto para asfalto? Perfeitamente. o despenho de energia já vai modificar. E isso para o profissional de educação física, ele tem que entender porque ele está avaliando essa parte metabólica. Então, se ele avaliou o indivíduo em asfalto, se ele avaliou o indivíduo em esteira e ele está treinando em concreto, já mudou toda a característica do despenho energético. Então, todo esse despenho energético que eu achava que iria acontecer, não está acontecendo. Então, eu estou prescrevendo uma conduta errada porque a avaliação foi errada. Então, essa característica de educa, ela começa por ali, pelo ambiente. E depois, pelo próprio atleta, pelo próprio indivíduo, nível de composição corporal dele, isso vai influenciar muito na questão da conduta dietética, nível de treinabilidade dele. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque o indivíduo que é praticante de atividade física que diz assim, vamos colocar aqui no começo do ano. Fernanda chega para mim no consultório e diz assim, comecei a treinar, estou treinando para o carnaval. Eu vou, beleza. Você já treinava, Fernanda? Fernanda vai me dizer não. Então, ela acabou de começar a treinar. Então, eu não posso ver a Fernanda como um indivíduo que treina. Ela ainda sim, mesmo treinando, ela ainda sim, eu não incluo ela como um indivíduo treinado. Então, ela ainda é um indivíduo pouco ativo, embora ela esteja já treinando. Então, essa característica de nível de treinabilidade é essencial para a minha prescrição. Na pós mesmo dessa disciplina, eu tive um aluno que perguntou assim, poxa, professor, mas o meu aluno queria emagrecimento, então eu vou gerar emagrecimento para ele porque ele já estava treinando, então eu vou dar muito mais energia para ele. Não, porque o organismo dele ainda não tem a competência, a capacidade de metabolizar essa quantidade de energia que você vai dar. Ah, mas ele treina. Opa, calma, ele começou a treinar, ou seja, ele começou a modificar todo o ambiente metabólico dele, mas ele ainda tem a característica de pouco ativo. Então, é um erro muito comum e aí eu falo isso porque às vezes o paciente chega no teu consultório e diz assim, eu treino, eu sou atleta, e aí tu não vê esse tempo de treinabilidade, esse nível de treinabilidade. Outro ponto é se o indivíduo tem lesão ou não. O atleta recreativo, o atleta profissional vai encaixar mais nessa questão de lesão. Por quê? Ele vai ter um nível metabólico muito grande, mas ele está em recuperação, então ele não está em esforço, ele vai estar em recuperação. Vou dar exemplo o Neymar. O Neymar agora teve uma lesão ligamentar de tornozelo, alguns ligamentos tiveram ali uma complicação, o Neymar vai fazer o que agora? Parar. Ele não vai ter o mesmo de estengue energético que ele estava tendo há duas semanas atrás, então o nutricionista do Neymar agora vai ter que fazer o que? Recorrigir a dieta dele, porque o despenho de energia agora vai diminuir. Por mais que ele vá fazer atividade física, treinar de fato, mas ele não vai treinar como ele treinava, com a característica que ele treinava, então tem que mudar essa conduta dietética. Outra questão, e aí eu já também pego o gancho, é o tipo de treinamento ou o tipo de modalidade que ele faz. Eu posso ter modalidades, Fernanda, contínuas, ou seja, eu começo com um ritmo e termino no mesmo ritmo. Eu começo com a intensidade e termino com a mesma intensidade, mas eu tenho outro tipo de treino. Eu tenho um treino que eu tenho uma intensidade elevando e depois eu tenho um padrão de descanso. e fico repetindo isso aí, que a gente chama de intervalado ou intercalado. São duas características de esforço diferente. A conduta dietética é diferente, a estratégia aguda para esse indivíduo é diferente. Então, eu tenho que pensar nisso também. E aí que entra o grande diferencial do atleta profissional para os demais. Eu tenho um indivíduo que treina uma vez por dia, Fernanda. O atleta profissional, às vezes, ele chega a treinar quatro vezes por dia. Então, ele tem sessão quadrupla. Como é que eu vou prescrever? E aí, vem o mito do suplemento. Suplemento é para quem treina. Não, 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 não. Suplemento é porque tem uma grande rotina de treinamento. Eu não posso deixar ele com o incómodo gástrico, eu tenho que ofertar energia rápido para ele, porque ele está fazendo sessão dupla de treinamento, ele está fazendo sessão tripla de treinamento. Então, ele entra com a suplementação. O praticante de atividade física, esse aí nem toca em suplementação. Nem vai tocar, não tem porquê. Eu vou com a alimentação normal, a conduta é normal. Não tem porquê. O atleta recreativo, às vezes, a gente utiliza a suplementação nas estratégias agudas, mas não crônicas. Nas agudas, a gente utiliza, raramente, a gente vai utilizar uma estratégia crônica. Botando uma aspas aqui no praticante de atividade física, a gente vai ter uma outra suplementação que a gente vai utilizar de forma crônica, porque lá na clínica a gente também vai usar ela. Então, ele melhora o sistema, não a performance. Então, é isso que a gente tem que deixar bem ciente na cabeça do nutricionista. Nossa, professor, você falou uma coisa bem importante, a questão da suplementação, porque a gente vê aí todo mundo fazendo suplementação e às vezes sem nenhuma indicação do nutricionista, de um profissional. Simplesmente acha que tem que fazer só porque está indo três vezes por semana na academia. Geralmente, Fernanda, esse quesito é no efeito milagroso. As pessoas têm essa ideia do efeito milagroso do suplemento. Esse suplemento vai me gerar massa muscular rapidamente. Da mesma forma, se tu consumisse a quantidade de proteína que o nutricionista prescreveu na tua conduta dietética. Ah, mas tem um indivíduo que não tem uma rotina tão boa. Aí, beleza, ok, entra no suplementação. Mas o indivíduo que tem uma rotina normalizada é com a conduta dietética mesmo. Por isso que tem que ser muito planejado e individualizado cada análise para poder fazer essa prescrição. Justamente. professor, outra curiosidade aqui, minha e creio que do pessoal que está nos assistindo, é como planejar a prescrição de macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Aí, novamente, a gente vai puxar o gancho, né? É praticamente uma coisa puxando a outra aqui. Sim. Quando a gente vai prescrever teores de macronutrientes, a gente tem que entender o objetivo do indivíduo, né? Qual é o objetivo dele, de fato? É a primeira coisa, antes mesmo de saber a modalidade que ele está sendo executado, a característica de esforço que está sendo executado, é o objetivo que ele quer com aquele esforço. Se for aquele praticante de atividade física que visa a hipertrofia, às vezes a gente não precisa entrar em muita coisa. A gente vai dar doses específicas, eu só tenho que pensar que ele tem estratégia diária, estratégia crônica e estratégia aguda. Eu tenho que gerar esses três compartimentos de pensamento. A Fernanda, ela tem uma estratégia diária, ou seja, ela tem uma recomendação diária, então ela tem que consumir o mínimo possível daquilo que se diz a recomendação diária. Só que a Fernanda, ela tem um objetivo porque ela está querendo agora o carnaval, acabou o carnaval, né? Ela quer São João, São João, ela quer lá hipertrofiar, ficar lá com o corpo, e aí ela entrou na academia e ela chega e diz assim, olha, eu quero chegar no São João com o corpasso, e aí eu quero hipertrofiar. Dentro desse pensamento, eu tenho a estratégia diária dela, eu tenho a estratégia crônica dela, e vou ter a estratégia aguda, que é durante o treinamento. Então, eu tenho que pensar nessas três formas. O que ela precisa diariamente, organismo, para sobreviver. o que ela precisa para hipertrofiar isso, e o que ela precisa para conseguir treinar. Então, são três pensamentos distintos. E aí, é que cada macronutriente tem uma conduta. Quando a gente pensa no carboidrato, e muita gente condena o tadinho, o carboidrato é o grande vilão, que não pode ser consumido, ele, dentro da nutrição esportiva, você vai falar muito dele, muito mais dele do que da proteína. porque dentro da nutrição esportiva, o que você quer, de fato, é a atuação do metabolismo de carboidrato, para garantir os objetivos. Você não consegue garantir nenhum objetivo dentro do atleta recreacional, dentro do atleta profissional, sem carboidrato. Se você não der, o organismo vai produzir. É muito simples. Se você não der, o organismo produz. Só que quando o organismo produz, ele te cobra muito alto. E aí, não vale a pena. Então, quando a gente pensa no carboidrato, é, para qual objetivo? Aí agora eu começo a pensar na modalidade. Qual é a modalidade? Qual é o esforço? E para cada modalidade, e para cada característica de esforço, eu vou ter uma recomendação específica, dentro de uma diretriz, que é para estratégias crônicas e estratégias agudas. O que é uma estratégia aguda? Eu fiz uma travessia, em São Luís, que é de São Luís-Palcântra. Não sei se você conhece São Luís, mas é de uma cidade para outra. São 20 quilômetros em alto mar. Remando. Foi remando. 20 quilômetros de São Luís-Palcântra. Nessa travessia, eu tinha que hidratar e tinha que repor energia. Então, calculando lá, eu tive que utilizar muito carboidrato. Então, a estratégia aguda era, a cada trecho de 30 minutos, eu vou com 14 gramas de carboidrato. Isso foi uma estratégia para mim. Durou quanto tempo de travessia? 3 horas e 40 minutos. Então, nessas 3 horas e 40 minutos, a cada meia hora, eu estava arretando energia. Isso aí foi uma estratégia aguda. Ah, mas por que você deu 14 gramas? Porque foi calculado. Foi calculado pelas minhas características, pelo esforço que eu estava fazendo, tudinho. Então, foi calculado. se fosse um outro indivíduo, era um outro cálculo para ele. Isso aí é uma estratégia aguda. Mas, antes disso, eu tinha uma estratégia crônica. Então, essa estratégia crônica durou 3 semanas. Então, eu passei 3 semanas com uma conduta dietética bem desenhada na forma de carboidrato para que eu pudesse chegar e ter ali uma reserva muito boa de lipogênio muscular para que eu fizesse ali e não tivesse uma repercussão de perda de performance, forma-se de queda de rendimento. Proteína, todo mundo enaltece, engrandece a proteína, todo mundo diz assim, tem que usar proteína, tem que consumir proteína. Não, um bifão já resolve. Um bifinho ali, resolve muito. Ah, mas é porque o atleta precisa de mais proteína. Toma cuidado. Não é todo atleta. Não é todo praticante. Não é todo indivíduo que vai para a hipertrofia que precisa de uma quantidade excessiva. Eu tenho que calcular para ele. E é o mesmo pensamento do carboidrato. Recomendação diária, estratégia crônica, estratégia aguda. A estratégia aguda para a proteína praticamente não existe. Praticamente não existe. O que existe dela é uma estratégia crônica. Principalmente, Fernanda, e aí talvez fique o espanto de muita gente aqui, é que essa estratégia de proteína é muito mais para indivíduos que treinam em oxidativo do que a hipertrofia. É muito mais para indivíduos que tipo corredores de provas de fundo, de maratonistas, de ciclistas de longa duração. Essa prescrição tem que ser muito pautada mais na proteína do que no carboidrato para esses indivíduos. E aí muita gente se bitola naquela história do proteína para hipertrofia. Mas não, a gente tem que fugir um pouquinho desse pensamento e de fato estudar para ter estratégias. E o lipídio. todo mundo fala malolipídio, gordura, tarará, 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 mas ele é a grande mola propulsora para eventos de longo prazo porque eu preciso de uma reserva de lipídio intramuscular muito grande para me deixar numa boa performance ali. Então, a estratégia crônica. Ela não tem estratégia aguda, ela tem uma estratégia crônica. Aí entra depois alguns lipídios ali, antioxidativos, mas isso tudo é uma estratégia crônica. Então, só para deixar uma noção, os macronutrientes não é tão simples de prescrever, não é tão fácil de pôr, vou zerar carboidrato, vou dar dois gramas de proteína e lipídio vou deixar no limite. Não é tão assim, é muito difícil fazer essas prescrições. Professor Marlon, você nos explicou muito bem agora, né, sobre a utilização dos macronutrientes e aí eu gostaria de saber sobre os micronutrientes, como que funciona essa indicação. Aí micro, Fernanda, ninguém dá importância para micro ou vai dar importância para um micronutriente, né. O micronutriente, qual é a função dele? Não é que gera energia diretamente, mas a função do micronutriente é gerar um ambiente bioquímico muito favorável para que os macronutrientes gerem metabolismo. ou seja, o nosso organismo é toda reação química. Só que essa reação química acontece através de reações específicas que vão precisar de determinadas substâncias e grande parte dessas substâncias vem do micronutriente, vem das vitaminas, vem do mineral. Ou então, se eu tenho uma deficiência de micronutrientes, dificilmente o metabolismo de macronutriente acontece. Então, quando a gente pensa na adequação do macro e deixa muito micronutriente sem adequar, aí tem uma complicação. Ah, eu vou utilizar um micronutriente porque esse micronutriente é o salvador da pátria. Não, não é. Eu preciso ter um padrão de adequação e aí, quando a gente fala de padrão de adequação, Fernanda, eu não estou querendo dizer que todos eles vão estar 100%. Eu estou querendo dizer que eles vão estar numa proporção que o meu organismo ele tem a competência para gerar um ambiente muito propício para o metabolismo energético. Então, quando eu penso em micronutriente, eu não posso pensar em um, dois, três micronutrientes específicos, independente da modalidade. Vou te dar um exemplo muito básico aqui. Muita gente pensa muito na vitamina C como um pós-esforço porque ele é antioxidante, tarará, tarará, tarará. Muita gente pensa no zinco, por uma questão de metabolismo, tarará, tarará. Mas não. Eu preciso de vários micronutrientes para que eles exerçam um papel mecânico, químico, na realidade, para que haja ação mecânica. Porque no nosso organismo, eu tenho uma ação química que vai me gerar ação mecânica. Se a ação química não está beneficiada, a ação mecânica não existe. Ou seja, eu perco de formas. Às vezes, quantas vezes você já deve ter escutado, vendo alguém dizer assim, oito, eu sem energia para treinar, estou precisando tomar álcool, ou o nutricionista, vocês que estão aí, vocês já devem ter escutado, o nutricionista, me prescreve alguma coisa para dar um gás. Então, cuidado, que às vezes esse indivíduo não está em fadiga metabólica, ele está em fadiga central. Ah, mas por que ele está em uma fadiga central? Porque alguns micronutrientes não estão sendo adicionados de uma maneira correta. E aí, você está sempre focando naquele, 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 e na hora não acontece a questão. E aí, já que eu estou aqui no termo antioxidante, tomar um cuidado, porque o atleta profissional, Fernanda, ele tem uma adaptação para isso. Então, o atleta profissional tem uma diferença em relação à reação de eliminação de alguns radicais livres. Ele tem adaptação para isso. Então, às vezes, quando o nutriciongente dele vai utilizar um antioxidante, ele está gerando uma ação contrária para esse indivíduo. E aí, se transforma em pró-oxidante. Se transforma em pró-oxidante. Ao invés de ser antioxidante, se transforma em pró-oxidante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui em relação aos micronutrientes. Ah, muito interessante. Que bom que você explicou o que é dos micronutrientes, porque eu, leiga aqui, não sabia. As vitaminas e minerais estão enquadrados dentro dessa questão, tá? Tudo aquilo que inclui as vitaminas e minerais. Ah, legal. Professor, a nossa última pergunta aqui do nosso roteiro, mas eu já vi que tem perguntas do pessoal que está acompanhando e assistindo a gente. Depois que a gente finalizar essa primeira parte, eu vou abrir as perguntas também para que você possa nos responder, tá bom? Então, aqui, a gente já falou sobre o macronutriente, sobre os micronutrientes, e agora, como planejar a hidratação desse paciente? Parte importantíssima para o nutricionista. Falando de performance, é a parte mais importante. Por incrível que pareça, é a parte mais importante. No décimo planejamento hídrico, estratégias hídricas do paciente, independente se ele é praticante de atividade física, ou lá em cima, no atleta profissional, vai fazer ele perder performance. Não só fazer ele perder performance, mas também, Fernanda, vai gerar repercussões sistêmicas. Vou te dar três exemplos básicos. Perda de performance. A baixa hidratação, o indivíduo que está em desidratação severa e leva ele a uma hipohidratação, ele tem a perda de capacidade de energia, de produção de energia e até 20%. Ou seja, o indivíduo perde 20% de potência, de capacidade metabólica. Então, isso já é ruim para ele. Só que, para otimizar o problema dele, ele vai ter repercussão sistêmica, como cardiovascular. Ele vai ter algumas alterações cardiovasculares, que são importantes, a gente deixar elencado aqui. Alteração de volume sanguínea, aumento, potencialização do aumento da pressão arterial, alteração da frequência cardíaca, retorno venoso, tudo isso vai ser prejudicado por quê? Pela falta de água, pela desidratação severa, que leva o indivíduo a uma hipohidratação. Então, isso vai repercutir, não só na fé falava assim, mas no sistema. E pode levar, Fernanda, a complicações, que é complicações básicas, de uma arritmia, até o óbito. Até o óbito. Então, assim, eu como nutricionista, eu tenho que me preocupar muito com esse planejamento. E aí, quando a gente fala do planejamento, a gente está falando do pré-esforço, durante o esforço, e após o esforço, não é só, tipo, dizer assim, Fernanda, você tem que tomar dois litros de água por dia, você tem que tomar três litros de água. Não, são cálculos baseados em relação ao indivíduo, em relação ao ambiente que ele vai praticar o esforço, em relação à característica do esforço. Tudo isso me dá uma base de cálculo para dizer assim, olha, tu tem que consumir isso por dia, porém, nas estratégias de pré-esforço, tu vai consumir isso, durante o esforço, tu vai consumir dessa forma, e após o esforço, eu também continuo nas estratégias. Porque esse após o esforço que é o grande problema. O grande problema é porque ou o profissional de educação física ou nutricionista esquece o pós, ele quer dar proteína depois, ele não quer dar água. Então, essas estratégias são fundamentais. Cognição, Fernanda, falar de cognição, é bem interessante cognição, porque hoje no esporte de alto rendimento, o atleta profissional, ele necessita muito desse fator concentração. E ele, hipo-hidratado, ele perde totalmente esse poder de concentração. Estou te dando exemplos aqui básicos só para alunçar a curiosidade do pessoal para eles assistirem a minha aula lá pós. Muito bom, professora. Nossa, esse assunto é um assunto que eu gosto bastante porque eu sou praticante de atividade. Parece que você consegue se classificar agora. e eu gosto de entender, né, um pouco. Muito bom. Muito obrigada. Professor, vamos aqui abrir o chat para algumas perguntas. A Mariana Paiva Coimbra, ela quer saber qual é a melhor conduta para adolescente que quer ganhar peso, ganhar massa fazendo academia. Aí, boa noite, Mariana. Seja bem-vindo aqui, obrigado pela participação. Mariana, depende muito daquilo que a gente estava falando. esse indivíduo, você coloca adolescente, fatoridade vai influenciar muito. Ele não estando no estirão, ele estando ali no estirão de maturação, o tipo de treinamento que ele está fazendo, ah, é um adolescente que quer hipertrofia. É um indivíduo que praticamente, eu vou te ser muito sincero, né, vou te ser muito sincero. Dentro dessa tua pergunta, é muito estratégia mesmo alimentar, né, porém, essa faixa etária, ele não gosta de se alimentar, né, ele não tem esse padrão de alimentação tão regular para um indivíduo que está querendo ali uma hipertrofia. Então, as estratégias de utilizar alguns suplementos podem até ser viáveis, desde que esse indivíduo, ele não tenha essa regularidade do consumo normalizado. Mas se ele tem essa questão do consumo normalizado, é muito básico. é verificar toda a característica dele, aumentar a quantidade de energia, regular os macronutrientes, e se o esforço estiver dentro do objetivo específico, ele vai hipertrofiar tranquilamente, né, se ele tiver em 16 anos, então, é o melhor momento. Fabiana Rocha, professor, está perguntando com quanto tempo de treino o indivíduo pode ser considerado praticante de atividade física? Praticante de atividade física é na hora que ele começa. Eu vou fazer uma caminhada, eu sou praticante, eu estou praticando atividade física. Vou até fugir disso. Eu limpando a minha casa, eu já estou praticando atividade física. Eu lavando meu carro, eu lavando roupa, eu fazendo esforço, hoje a gente sou um praticante de atividade física. Quando a gente vai levar essa prática de atividade física para um ambiente mais esportivizado, como caminhadas, musculações, esquisito, no primeiro dia você já é praticante. Agora, o nível de treinabilidade, Fernanda, aí é diferente. O Marlon começou a treinar hoje, eu ainda não sou treinado, eu ainda não sou nem ativo, eu sou um indivíduo ainda pouco ativo, eu me caracterizo como pouco ativo. E aí, no decorrer disso, eu gero a regularidade. Quando eu gero a regularidade, eu já sou um indivíduo ativo. Quando eu tenho a melhora das capacidades que eu atinjo níveis ideais de capacidades físicas, eu já me entendo como um indivíduo treinado dentro de alguns sistemas metabólicos. Eu posso ser muito bem treinado para um sistema metabólico de força e pouco treinado para um sistema metabólico de aeróbico. Então, eu tenho que também entender isso, de que eu posso ser treinado para um sistema e não ser treinado para o outro. Então, eu também tenho que caracterizar isso. E aí, por um passar do tempo, eu vou melhorando as capacidades e cada vez mais, cada vez mais, eu vou me entendendo como muito bem treinado dentro de um sistema metabólico. mas começou de academia, já é praticante de atividade física, mas não é nem atleta recreativo. Obrigada, professor. Bianca Marques, ela está fazendo uma pergunta aqui, ela falou que ela não é nutricionista e ela quer saber se tem algum efeito colateral o uso de suplementação de forma errada. Depende, Bianca. uma das coisas que mais acontece é o processo de obesidade. Bem simples. Indivíduos que consomem proteína em excesso podem enxergar em níveis de obesidade. Indivíduos que consomem carboidratos suplementados ou outro tipo de suplementação específica. Suplementação mineral e vitamínica pode levar sobrecargas. Sobrecarga hepática leva a hipervitaminose, levar a uma desordem de estudos hidroeletrolínticos por causa que tem mais mineral específico do que o outro e aí gera desordens sistêmicas. Suplementações de micronutrientes é muito mais complexo para gerar problema do que de macronutriente. A de micronutriente pode gerar dois problemas já de cara. Um que é a hipervitaminose ou o distúrbio hidroeletrolíntico. Quando a gente pensa numa suplementação mais específica como proteína para indivíduos específicos. Muita gente tem aquela ideia do indivíduos que consomem muita proteína vão ter lesão renal. Não é tão bem assim. Quando ele tem uma predisposição para uma lesão renal, obviamente, ele vai ter. Independente do macronutriente. Porém, a gente não sabe especificamente que não tem predisposição para lesão renal ou não. Então, a gente trabalha com a ideia de não gerar um consumo elevado para esses indivíduos. Para todos os indivíduos, na realidade. Que bom. Boa explicação. Anderson Almeida, boa noite, professor. Em relação às refeições, pré-treino para hipertrofia, qual o intervalo de tempo ideal para se fazer um pré-treino adequado? Quanto tempo exatamente antes do treino? Qual o intervalo e quanto tempo exatamente antes do treino? Depende muito do que você vai treinar, da característica que você vai treinar, depende muito da logística do paciente. Eu sou um indivíduo que tem uma logística muito complexa. Então, às vezes, eu vou treinar e eu tenho cinco minutos de trânsito do meu consultório para a academia. Então, como é que eu vou fazer essa refeição? Ah, eu estou consultando, eu não posso no meio da consulta dizer assim, ô paciente, rapidinho, deixa eu consumir aqui que eu vou treinar. Não vai acontecer isso. Então, vai depender muito da logística. Vai depender muito da logística. Ah, mas tem como eu fazer uma logística para cinco minutos? Tem. Tranquilo. São as estratégias agudas. As estratégias crônicas, eu já estou pensando há três, quatro dias atrás. As agudas, eu posso manipular o tipo de carboidrato, a quantidade do carboidrato em decorrer do tempo de esforço que eu vou estar fazendo. Então, tipo, eu tenho tipos de carboidratos para longos períodos antes do treino ou para quantos períodos antes do treino. Então, essas estratégias, e aí, Anderson, sendo muito direto para ti, depende muito da logística. Pessoal, eu acho que essa foi a última pergunta. Vocês perceberam que o professor tem muito conhecimento, muita experiência para nos passar. E a gente gostaria de aproveitar, então, a oportunidade para convidá-los para estarem conosco nessa disciplina de planejamento dietético para praticantes de atividades físicas e competidores, que ocorrerá neste sábado, dia 25, em dois momentos, de nove ao meio dia, e a tarde das 14 às 17, e depois, no próximo sábado, no dia 4 de março, de nove ao meio dia, a finalização da disciplina com o professor Magno. Então, aqui ele trouxe apenas um gostinho para vocês do que vai estar sendo falado nessa disciplina. Quem não é nosso aluno, a gente vai estar entrando em contato com todos vocês que se inscreveram nesse webinar amanhã para passar os procedimentos para que vocês possam ter o certificado desse webinar e para que vocês possam participar da disciplina no dia 25 de fevereiro e 4 de março, caso vocês tenham interesse. também será oferecido um certificado pela participação na disciplina. Então, nós entraremos em contato com vocês a partir de amanhã, certo? Mais alguma pergunta? O professor quer deixar uma última palavrinha para convidá-los para a sua aula, professor? Eu acho que teve mais uma pergunta ali que foi interessante, que eu estou acompanhando aqui no chat. A Juliana fez uma pergunta bem interessante, que a gente não contou aqui, Fernanda. em relação a suplementação com cafeína. Ela pergunta suplementação com cafeína quanto tempo antes do treino. Fernanda, em relação à cafeína, eu sou muito, não é muito, muito delicado. Por quê? a gente tem que entender a característica do indivíduo que vai usar a suplementação de cafeína. A suplementação de cafeína, ela gera estímulos muito grandes em sistema nervoso simpático, tecido miocárdico. A vibe que a cafeína te dá é uma euforia, é uma excitação cardíaca. Ela não te dá energia, ela não te dá energia, ela te dá duas sensações. Primeiro, uma sensação de o cansaço passou. E isso é um mecanismo químico lá no cérebro em relação a ela e o triptofano. Outro ponto é, ela te gera uma excitação cardíaca. Então, tu fica muito naquela vibe de eu tenho força. Tu fica parecendo um bebê. Mas não tem. Não tem. Então, tipo assim, muitas das vezes o indivíduo ele usa cafeína, na hora ele só precisava corrigir micro e usar carboidrato. Ah, vou usar cafeína. Tudo bem, use cafeína. uma use calculada. Calcule em relação a você. Tome muito cuidado porque tem alguns tipos de treino e se você estiver desidratado, lembra que na desidratação eu falei, se você estiver hipohidratado, repercussão cardíaca. Cafeína, repercussão cardíaca. Esforço, repercussão cardíaca. Ou seja, você pode potencializar um problema de sistema cardiovascular inocentemente. Então, toma um pouquinho de cuidado quando a gente vai utilizar a cafeína. Principalmente quando é cafeína em cápsula. Principalmente quando for cafeína em cápsula. Porque às vezes a pessoa vem tão cansada do serviço ou de qualquer outra coisa de rotina de vida que eles dizem, vou tomar duas cápsulas para ver se não dá um gás. Às vezes não vai dar um gás não, viu? Às vezes dá outra coisa. Às vezes dá um ponto final da vida. Ah, então, eu falo que tá. Nossa, caramba, é muito preocupante, né? Realmente as pessoas têm que procurar profissional adequado, nutricionista, profissional de educação física para poder fazer todo esse planejamento de uma forma mais adequada. E assim, então, a gente termina esse webinar agradecendo mais uma vez o professor Marlon. é uma honra estar aqui com você, professor, que você é um dos nossos queridos e excelentes professores desse curso de nutrição esportiva, funcional e fisioterápica. Convidar a todos, então, para estar com a gente, né, no dia 25 e no dia 3 de março. Esperamos vocês, tá? E entraremos em contato com vocês a partir de amanhã. Muito obrigada. Obrigada.